Olá, eu sou a Kátia e sou gestante de doutoramento no Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu projeto tem como foco a corrosão. O exemplo mais comum quando se fala de corrosão é a corrosão do ferro, em que os agentes corrosivos como a água e o oxigênio fazem alterar o metal, que origina o óxido de ferro. A corrosão não só provoca a destruição do metal, como tem vindo a ser a causa de muitas catástrofes, catástrofes humanas e também ambientais. Ao longo dos anos, a investigação permitiu o desenvolvimento de várias medidas para prevenir a corrosão, mas ainda há muito caminho a percorrer. Os métodos de mitigação da corrosão devem ser eficientes, duráveis, estáveis, amigos do ambiente e económicos, sendo o uso de revestimentos, ou seja, a aplicação de uma tinta, a medida mais efetiva e economicamente viável. As tintas funcionam como uma barreira física que impedem os agentes corrosivos de alcançarem o substrato metálico, mas podem adquirir outras funcionalidades. Uma tinta é constituída maioritariamente por ligantes, solventes e pigmentos, mas também podem conter aditivos. Os ligantes atuais são maioritariamente de origem não renovável ou apresentam alguma toxicidade, então é importante substituí-los por ligantes ambientalmente mais sustentáveis. E depois, alguns destes aditivos podem conferir propriedades muito interessantes à tinta. Para além da proteção anticorrosiva, há aditivos que permitem que a tinta se autorrepare quando sofre um dano. Assim, o meu projeto de doutoramento é desenvolver um revestimento anticorrosivo e com propriedades autorreparáveis usando ligantes mais sustentáveis como os biopolinos.